Saí de casa pra voltar o quanto antes Com o pé, varri quase toda, marquei jabrantes E fui imaginando água tal a sede Tava um calor feio pro lado do catete Aconteceu o que de visto não me lembro Tava chovendo fogo na 2 de dezembro Já pra voltar com o sol tomado o bar inteiro Só pela sombra achando a cena do vergueiro E seguindo o calvário de Jesus Atravessar todinha a Oswaldo Cruz Continuar na rua como fosse um jogo Ou contornando a praia de Botafogo Mas volta a ser de fome, pão, queijo e salame É ir pro poço mas só entra na farane E por outro esporte esticar a noite inteira Pegando pinheiro, machado, laranjeiras Mas como ainda é noite com o céu azul Paro no meio e viro lá na paz andou E tão andado, lerdo, cansado e molengo Só devormentava na praia do Flamengo E pego um ônibus ainda tô demente Quando me lembro desço toda ação clemente E desfazendo esse passeio de otário Eu volto um pouco pra sair na voluntário Mas depois que entro aliviado no metrô Não sei como tô na praça São Salvador E o jeito é voltar andando metros mil Calçada errada, clara e síndio no Brasil E desacreditada é noite, o dia cai Eu saco o mapa, corro o dedo, então me cai Que chego em fim tão tarde de onde sai antes Mil e uma Arqueja Abrantes Depois de standing e aí Então、、按selo de energia ai Legenda Adriana Zanotto